E aí galera, beleza? Eu sou Flávio Rangel e seja muito bem-vindo ao meu canal. Estamos aqui apontando o arço, eu e meu amigo Juan. Olha aí, ele que está apontando, eu só estou fazendo cena. Está puxando o folo. É, estou puxando o folo, né? Vamos aqui apontar as duas raias que é para nós raiar um fogo aí. Soltar a pedra para a semana, né? Sabadão chuvoso e estamos aqui jogando pegada, graças a Deus. Estamos aqui já terminando de apontar as duas raias. Vamos raiar aí uns quatro fogos. Três, quatro, vamos ver aí o que der. Se a chuva também deixar. Pronto, e nós já estamos começando. Na verdade nós já começamos, mãe. João, pelo amor de Deus, não acerta a minha mão não, viu? Porque esse marrom tem histórico, viu? E é. Ou não foi com esse não, o Cocô Rampoazinha, né? Não, não foi com o outro. Tem que ficar com o médico. Ué, é. Com a gente boa. Um pouco da Bahia. O Cocô Rampoazinha era meia hora. É bom, pô. Está raiando muito, pô. Não esquece que ele tem que estar trocando, não. Está bem larga ela. O segredo da raiar é fazer ela larga. Para ela não raiar. Acabemos de carregar o fogo. Não podia mostrar. Porque estou evitando certas coisas. Vamos detonar ali agora. Para a gente ver como é que vai cortar. Espero que corte bom, né? Tirar as motos dali de perto. Vamos para... Vamos puxar o si ali. Tem mais ou menos ali uns mil metros de fi. Vamos subir ali para cima. De lá nós dispara. No crontolo remoto. Vamos disparar aqui no crontolo remoto. Viu, olha. Aqui o negócio está modernizado. Temos aqui agora a presença de João Paulo. João de Barro, o cabeçudo. Olha o fogo aí já detonado. Cortou só o... Cortou e ainda afogou. Não afogou, rapaz. De lá não pegou o rastro, não. Ele tomou. Por isso que eu fui lá. Estranhei. Aqui a gente bota a boca. Olha o tronco aqui. Jogou. Agora vamos raiar o outro. É quem faz é o corno velho, rapaz. O branco é ele. Como me acontece aqui, não é? Quem bate é ele? Ué. Espera aí, parinha. Será que empancou? Chegou, não? Bota mesmo pouquinho, né? Bota água logo. Você vai botar água? Não. Não vai deixar seco mesmo. Vamos botar aí. Acho que tem água não. Quem bate apoiado é ele. Olha. Meu medo é ele não errar. Mas aí não erra, não. Tem que falar firme o cara que bate. A reza, estou trabando isso aqui. Não erra, não. Quando erra, o estrago é grande. Rapaz, Deus. Deus ajude, que ele nunca erra, viu? Vamos carregar ele agora. Eu digo vamos, porque eu estou no meio, né? Mas quem é ele, o artista da terra? É isso aqui. Ele que faz o procedimento aí. Quando tiver já detonado, eu mostrei para ver como é que cortou. Chama. João Paulo chega a estar feliz em cima de uma quadra. Vé, corta no rachão. Vem para uma quadra dessa aí, fica animado. Isso aqui é a quadra, parinha? É, parinha. Está ou não está quadrado? Está não. Então, onde é que você tem um negócio desse? É, vai lá na segunda-feira. Vem a minha. Meu Deus do céu. Olha o seu rio que é pedra. Estou na quadra de novo, viu? Quadra? Para que ela é vergonha, mano. Olha dois aí. Pegou um desliz aí, galera. Acaba, pelo amor de Deus. Faz parte. Olha, tem um liso ali. E livrou um fogo por cima. Obrigado, meu Deus. Agora eu vou entrar com força, viu? Não, não. Aqui está... Olha. Caramba. Foi um liso. Está horrível. Está horrível. Está horrível. João Paulo acha que é de esquadro. Não, está bom. Então... Estou acostumado a cortar rachão. Quem? Pegou o liso aqui, rapaz, e trouxe um pouco. Olha só o que ela passou. Bota lá agora, deixa eu falar agora. Olha aqui, essas capinhas aqui. Dá para ajudar a semana. Agora vamos raiar o fogo de Juan. Vamos? Ah, é levantado aqui, né? Estamos aqui agora na pedeira de meu parceiro, amigo e colega de infância, Juan. Aplausos. Estamos já raiando o fogo dele. O fogo dele é um metro e meio. Molezinha que nós vamos pegar agora. Raiamos meus dois fogos ligeirinhos. Não deu nem para suar. Mas ele tem aquele de um metro e meio e tem outro aqui de um metro. De um metro é Juan? E meio. Um metro e meio também? Agora não dá para suar. Agora dá. Não suemos ainda. Não sei se é porque o tempo está frio. Mas vamos ver. Estamos aqui dois batedores. Quando um cansar, três batedores, né? Quando um cansar, outro pega. Estou doido para João parar, porque eu quero bater logo. Está tão bem. Chega o ar e está apurando para fora. Estamos logo. Então, me dê. Não vou nem parar a filmagem, vá. Vamos lá. Continue. Mostra aí minha cena. Vai entrando, pareia. Não o aço, né? Nem o cato bate. Bate devagar. O aço não entra na pedra. Nem é culpa de mão. É. Eu perguntei ele. Ele não quis me responder. Não, mas ele sabe que não tem negócio disso, essa brincadeira. E eu tenho, né? Agora. Decepcionante. Você, irmão. Você é mais ganhado. Nada. Que Deus o livre. Vou bater 500 pancadas. Já bateu 9.490? Não, mas assim, né? Aos poucos. Bato 100. 50, eu paro. 20. 20. Né? Tem jeito cansado já. Não sei se é eu ainda. Não. Para terminar aí tem que botar todinho, hein? Esse aço. Não, pô. Mas rabo já não é muito, pô. Eu quero... Se o intuito era suar, o gato é suado. Eu não sei vossa pessoa, potência. Isso aí, não. Mas primeiro o cara cansa, no outro o cara soa. Tome. Tome. Receba. Quando quiser, eu tô aqui, viu? Já detonamos aquele fuga ali. Com um pouquinho de atraso. Não foi, meu amigo Juan? Foi, foi. Me diga o que aconteceu ali naquele fuga ali, para a galera que não tava vendo, que não deu pra filmar. Deu uns problemas ali. Deu uns problemas. Por causa de um... De um pau. De um pau, não foi? Tava faltando. Pronto. Mas foi resolvido. Mas foi tudo. Ocorreu tudo certo. Graças a Deus. E esse outro fogo aqui é? De o que aqui? Dá mais volta de novo. Quantos metros é? Um e meio. Um e meio. Pronto. Daqui a pouco nós passamos por cima, com fé em Deus. Fé em Deus. Tá, viu? Cê é potência. Já sei. João, tá feito, irmão, a propaganda? Que é de graça. Coxinha. Eu falei só cê falar. Não muda de história, não. Cê parou por quê? Já cansou, foi? Não. Cê falando aí, me deu um... Bateu uma larica. Já secou. Tem água ainda? Não, eu trouxe outro, pô. Ah. Aí coloca água, já pra não... É bom pra não passar aqui, pô. Ah, só que a marreta, pô. Tem o quê? Faz uma dessas coisas. É, descer mais, né? Daqui a gente fica bom. Mais apoiado de bater. Ô, pô, isso aí que era água, pô. Eu já não ia colocar, não. É, colocou água quer dizer que fica mais mole, né? Isso, fica. Mas não tem aquela história, água mole e peda dura. Tanto bate até que fura. Aí botando água na peda, amulece a peda e a gente fura mais ligeiro. Mas a história tá aí, essa história não é de hoje, não. Só se... A história não mente. Só bate do lado, só... É. Bate de todo lado aí. É, mano. É, tá ligado? Corta bem de dois lados. Segura, João, filho. Bate aí. Eu não sou assim. Deus, menino. Nós batemos dois dois dias amanhã, velho. Eu não tô com pressa. Eu não sei nem pra onde eu vou. Você sabe? Eu não. Bate os dois lados aí. Esquerda. Um é outro. Devagarzinho mesmo. É o mesmo atudo. É. Se você não achar quem segura, né? Oxe, quem bate vai atacar aqui, hein? Eu sei, pô. É porque você é apressado demais. Ah, entendi. É questão que não acerta a pancada, não. Já tá quase escurecendo. Terminamos de... De detonar. E a pedra ainda traçou ainda, aí. Pra ajudar o cural, né? Pra ajudar o cural. Quando a pedra faz assim, é pra ajudar o cural. Então tá aí. Tá nas quadras, meu amigo Juan, de novo. Derrubando a sorleta, aí. O macaqueiro, segunda-feira, quando chegar aqui... Já tá na foleta. O João tá abismado. O coitado... O coitado não acostumado a ver quadra, tá vendo agora. Esse aí tá bom também, cara. Agora aí. Vou tomar uma olhada agora nesse aí. Ó. Só o ouro, meu patrão. Só o ouro. Deu tudo certo. Graças a Deus. Agora vamos pra casa, né? Vamos pra casa. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Deixa o seu comentário. E se não for inscrito no canal, se inscreva. Valeu e tamo junto. O Zurento.